Aqui é a vista do restaurante, aqui onde foi o café da Mariana e aqui a gente vai para os quartos e também é o hall, recepção do hotel. Hoje está muito sol, apesar do vento gerado. Ali naquela porta geratória, para aquele lado, é a entrada para o shopping, aqui tem um shopping enorme, a gente andou umas três horas e não terminamos o shopping, de tão grande que é. Lá naquele ponto fica o parque aqui desse hotel, como tem almoço e tudo mais. E é super bonito a vista aqui. E aqui o nosso quarto fica nesse andar, lá mais ao fundo. Tchau.